aqui ó, poções aqui, solta aqui ó, menino soltou, olha, e a galera está aqui o menino está cantando aqui, bora poções, isso, isso é uma máquina na cara, assim é na cara, assim é na cara, tá vendo, assim que é na cara, aí tá certo olha poções, canta na cara dele calma rapaz, morra é cantar, na cara dele Já foi já, pô! Ah, ele vai, isso vê, pô! Isso vê, pô! Eu tô ligado, mas ele faz do mesmo jeito, pô! É, tá... Faz doido! Posso estar aqui arrombando tudo, rapaz! Cuida! Carvalho ali, com a cara de triste! Que o meu não apanhou! Aqui é a madeira, rapaz!